Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não conhece, eu sou a Bárbara, bem-vinda, velha e feia. Galerinha, já curte, curte muito. Eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativem a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. E hoje o Vitor Lê, ele está aqui e ele vai fazer uma avaliação em mim, né? A avaliação, a gente estava dando mole, né? Peraí, acho que dá até para acender essa luz aqui, hein? Peraí, ó. Já está, viu? Ó, ó, não, não. Tá vendo? Tá vendo? A ideia é a seguinte, eu ia fazer uma avaliação física na Bárbara. Aí a gente falou, por que não gravar isso aqui agora? É, é bom que a gente já atualiza como está aí minhas informações todas para vocês. Então vamos gravar de uma vez isso aqui, já mostrar como é que está, né? Vamos ver, Bárbara. Bom, eu acho que eu devo estar com uns 30% de gordura ou mais? Você acha? Não, eu não estou achando que fez tudo, não. Acho que aí vai ter que diminuir. Não, não, acho que vai dar uns 20... 29, não dá tão alto, não. 27... Ó, hoje de manhã eu pensei em jejum, em jejum, eu tirei foto, estava com 56.2. 27, tá? Mas vamos ver o peso agora, vamos lá? Vamos começando. Você ganhou quantos minutos? Olha, eu pensei em jejum e eu estava com 56.2. Eu acabei de almoçar, fiz minha primeira refeição, que foi o almoço. Comi 100 gramas de batata, 150 de patinho e saladinha. E agora já passou uma hora e meia que eu almostei. Deu 57... quase 58 quilos. 57,5. 57. Fala, ótimo. 57,5. Vira o contrário, na verdade. Só para montar uma balança. Ok? Agora eu vou pegar a sua altura, tá bom? Tá aí. Olha pra frente. Mas, mas, eu tenho uns 58. Olha pra frente, eu quero conferir se tem uns 58. Vitor fez aula de avaliação hoje. Então, a gente tá testando ele. Desce, deixa eu ver. Caraca, Bárbara. Não, eu não diminuí, não. Não, eu não diminuí, não, Vitor. Ela não diminuí. Não, eu não diminuí. Eu vou ver, vai de novo. 1,57. Não, não, não. Mas, é normal, Bárbara, o meu também deu menos hoje. Não, não, mas eu... Ao longo do dia, você ficou menor. Mas, eu pensei que o meu menor, entendeu? Você ficou menor, olha aí. Eu pensei que o meu menor... Olha aí, você não tá maior que isso, olha aí. Não, não adianta fazer isso, não, Fih. Ah, eu pensei que ela ficou com o pé. 1,57. Véi, eu pensei que a minha altura maior era 59 e a menor 58. Não, Fih. Eu tô mentindo, eu tô mentindo menor. Vamos atualizar os seus dados com a sua vez e a altura atual. O peso deu 57,9 quilos. Uh, tudo isso? Deu 57,9. 1,8, não, não foi 49. Você falou 57,5. Aí depois você... Não, não, foi 57,8. Deu 57, quase 58 quilos. 57,5. 5,9. Quer de novo? Quer de novo? Não, eu não confio em você. Altura, 157. Bárbara, pressão. Nossa, será que a pessoa tá boa? Boa pergunta. Eu acabei de comer, normal. Eu te tomei refrigerante zero e Monster. Respeite o doutor. Hum, cadê a bolsa do lanchinho? Ah, entra, entra. Véi, eu tô muito ligada com a minha altura. Eu não acredito que eu... Medi 1,57. Gente, a Beatriz. A Beatriz. Nossa, o bracinho tá fino, hein? Ó, mas as pessoas falaram muito no último vídeo. Ó, não tô esquecendo o final do negócio. Muito legal porque no braço já deu muita diferença. No braço, sabe, gente? Vamos medir então a sua pressão. Aferir, desculpa. Você fala medir, o pessoal fala, medir, aferir. Vamos aferir. Mas você sabe olhar a pressão nisso aqui? Eu sei sim, porque meu pai e minha mãe são enfermeiros. Se eu não souber, eu sou a vergonha da minha família. É mesmo. Eles me ensinaram várias vezes. Várias vezes eu não queria aprender, mas vamos ver se eu aprendi dessa coisa. Você já pensa isso que eu posso pensar? Não. Vamos lá. Vamos cá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, doutor Vitor. Vai, doutor Vitor. Não tem isso. Vai sair. O Vitor tá ficando errado. Pera aí. Nossa, porra dessa coisa. Você tá mexendo isso aí. Eu fiquei tipo assim. Você vai apetar. Você encheu, meu Deus. Você não sabe. Você tá mais me engano. Se eu não souber, eu sou a vergonha da minha família. Agora, Pinto, vai medir aqui minhas dobras cutâneas, certo? Vamos ver qual que tá de gordurinha aqui. Isso. Ai, de costas. Vamos lá, precisa ser abaixo de um pouquinho aqui. Isso, não tanto, cara. Aí, fica de costas. Tríceps. Ai, eu acho que é o que eu mais acumulou gordura no braço. Ai! Ai! Tá doendo? Isso não é bom ou não, tá? Por quê? Força o tríceps por mim. Não, isso. Não é isso, dois? Senhora, aqui tem muita acumula de gordura. Então, isso que eu falei, essa parte aí que mais tem gordura aqui no braço, olha aí. Doze milímetros. Nú, tá gigante. Devia estar, se agora tá uns dois milímetros, devia estar o quanto? Devia estar quanto, então? Uns 30 só no braço. Pode estar quinze. Quinze milímetros de tríceps. Vamos lá, agora pra subescapular. O que é subescapular? Vem pra cá, abaixo da escapula. Aqui, ó. Faz a síndrome, olha lá. Aqui, ó. Isso. Não, aqui ó. Com o braço, só isso que eu tô fazendo, olha. Isso aqui. Olha lá. Isso. Aqui, ó. Quinze. Isso aqui eu vou fazer só com você, tá? É, uma bonitinha, dá licença. Mas isso aqui eu vou fazer só com você. Eu não faria normalmente, não. Ó. Pra medir o ponto médio e tirar certinho a dobra. Eita, né? É, é, isso é safado. Ei, ei, ei. Peraí, peraí. Relaxa isso. Ai! Dói, né? Morre. Esse aqui tá bom demais. Ai. Quanto? Seis. Ai, nossa. Seis milímetros. Asinha. Agora vai ser o axilar média. O que que é axilar média? Axilar média. Pega aqui no buraquinho que tem aqui no seu vento. Deixa eu botar isso aqui, que é aqui, ó. Ai. Precisa. Ainda não, ó. Agora é de super helíaca. É o negócio de continuar. Eu acho que é um pouquinho. É, velho. Ai. Ai. Foi engraçado pela casa? Foi com as minhas ruíes ao mesmo tempo. Nossa, eu tô com muita gordura nisso aqui. De super helíaca. Mas, gente, nossa, já vejanei muito. Essa é a parte mais dói, né? Tá dói ainda. Tá doendo não é bom sinal, tá bom? Tá doendo é porque tem muita gordura. Eu sei, ué. Pô. Você faz assim aqui, ó. Não dói, ó. Não, tô falando de boa pra galera até saber. Que, tipo, ah, tá doendo. Não é normal doer. Eu sei, ué. O Júlio com a chorô. Eu sei que você sabe, ué. Eu tô falando aí pessoal, entendeu? Eu tenho que medir aqui porque eu não posso fingir que essa pochete não existe. Entendeu? É porque eu posso até tentar, olha aqui, ó. Se eu vier essa aqui, me diz isso aqui, ó. Beleza. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui, aqui. Entendeu? Me deu 20, entendeu? Me deu isso. Mas, na verdade, eu estaria fingindo que isso aqui não existe, entendeu? Então, eu já peguei essa medida completa aqui, ó. Que aí é até bom dar mais, sabia? Que a gente vai ter uma noção da real gordura que a gente vai ter que perder, sacou? Porque essa gordura aqui é a que você nunca perdeu. Então, não dá pra gente fingir que ela não existe. Agora eu tenho que fazer a sua perimetria, Bárbara. Você vai me medir com a treininha? Isso, te medir com a treininha. Tô relaxada. Tá achando legal? Tô. Olhando pra frente. É que você nunca me fez dessa forma, né? Tipo, tudo. Falar, tipo, ômito e tal. Ó, legal. 90. Tá um burro dentro. É bom, né? Tem que ir pra lá. Não, sempre aqui. Pode ser assim, pode ser. Vai dando aqui. Isso. Isso. 83. Quem tá batendo aí agora? É o rabinho. Ah, nem. Oi, coach. Oi, coach. Ah, nem. Agora eu mereço essa. Oi, coach. Eu nunca... Fiquei tão feliz em enchar. Eu não vou chamar o DNA coach, não, eu. Sem graça, só demais, velho. E aí, vai ver e treinar? Vem treinar. Vambora? Vem treinar. Tô só acabando a avaliação física da Bárbara aqui. E vambora, fechou? Quanto é o que eu tô de gordura? Tem que fazer a sua. É um vídeo que a gente vai gravar hoje também. Quanto por cento alto de gordura que eu tô? 16. Não. 16. Esse eu vi meio pochete. Eu devo estar com uns 30ão mais. Não, acha? 30 tô eu. Ah, mas é o vídeo aí, ó. Olha aqui. Tem que mudar que a mulher é diferente de homem, né? Mulher, normalmente, uma mulher sequinha, assim, já tá com 20% de gordura. Parece que é grande demais. Sabe como? Não tô grande, vou ficar, hein? Nossa. Eu vou ficar maior que você, só que de músculo. Essa é a ideia. Tá, é agora. Braço. Não, é só cair que tem que ser um pouquinho. Relaxado. Não medir o barco, né? Agora contrai esse aqui. Então, você não te contraiu. Tô muito forte, galera. Vai. Ai, sei que eu tô perdendo. Pera aí. 20. 26,5. Caralho. Quantos, avante? 26. Ué, só assim, cresce assim, centímetro. Esse aqui eu acho que eu sou mais forte, olha. Ó, Pico. Ó, ó. Vamos, Pico. Relaxado. 26. 26. Contraído. Ué, isso é bom, né? Aham. Não, só que você vai fazer assim, a mão assim, isso. Faz força assim, sem girar a mão. Você tá aqui, ó. Não pode fazer isso? Não, faz assim. Vai, isso. Caralho, eu sempre fiz errado. Não, não fez errado. Eu tô falando pra avaliação. Caralho, esse aqui é a gigante. O que a gente vai fazer, entendeu? Força? 26. Força aí, João. Então, esse aqui tá 5 centímetros mais. Força do jeito que você forçou o outro. Vai. Não, o outro. Isso. Eu nunca tive tão muscosa assim. 25, né? 25, né? Grava ali, grava ali, grava ali. Olha quem chegou ali junto com o Fabrizio. Cadê o Fabrizio? E aí? E aí, tudo bom? Bom. Tudo bem? Tava me fazer medida aí. Vinheta com o Fabrizio, hein? Vinheta. Porra, velho. 26, é isso mesmo. Tá certo. Então, tá 20 centímetros. Vai lá pra Fabrizio. Deve estar tomando pré-treino. Eu tenho certeza. Você vai preparar o papo? A cara dele é tomar pré-treino. Tudo dele é pré-treino. Eu sou cintura fina, ó. Siguei. Peraí, eu sou cintura aqui, ó. 69. 69? 69. Tá ótimo. Diminuiu bem, né? Nossa, tá ótimo. 69 de cintura. Eu tô notando só pra não esquecer. E agora eu já pego a circunferência abdominal, que é medida exatamente na região umbilical. Então, a gente não coloca o caralho. Com a fita ao contrário, não dá pra medir, né? Não. Por que não faz essa escuridinha, né? Vai ter que ser no maior, não? 84. Ó, eu acho que eu já cheguei ao 79. Quadril? Da barriguinha. Uhum. 5, 73. 93, hein? Esse é bom, cara. Esse é, tá bom. Caraca. 93, tá bom. Mexendo bastante. Tão uns 200 isso daí. Com certeza. 200 ou mais, pai. Você acha que essa equipe dá pra medir o jeito que você tá? Vamos ver, Felipe. Óbvio que não, velho. Acho que dá assim. Não vai dar, Paulo. Dá assim. Ah, de que região? Aqui, ó. É o mesmo ano dela? Uhum. Acho que tá. Não tô nem assim, não. Aqui. Ó, deu. Ó, aqui deu. Não é pra você, viu? 130, irmão. Eu tô quase 200. É de músculo, né, pai? Músculo? Ainda bem que eu só tô retido. Músculo na barriga. Músculo na bunda. 130, irmão. Você tá ficando doido? Agora, Bárbara, medir sua coxa e a sua panturrilha. É a panturrilha, acho que deu mais diminuída, cara. Poxa, vamos ver essa coxa aí. Isso. Muito bom. Joga a força pra essa perna aqui. E deixa essa assim. E mora então aqui, ó. Pega aqui. Aqui. Bum. Bum, bum, bum. 54. Deixa eu ver sua panturrilha já, direito. Sem forçar, sem forçar. 39,5. 39? 1,5. Caralho, ela cresceu muito. Velho, tem um ano que eu não treino panturrilha. Ela cresceu mais de 3 centímetros, quase. 3 centímetros. Tô chocada. 39,5, velho. A panturrilha da Bárbara não é maior que a sua, pai. Não é panturrilha cresce do nada. Saca a panturrilha agora, então, irmão. Saca a panturrilha agora, pai. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha, pai. Vai passar vergonha. Sabe quanto que a Bárbara tem de panturrilha, mano? 34. 39,5, mano. Caralho, tem mais do que eu de braço, velho. Mano, você tem noção disso, velho? Eu quero ver sua panturrilha agora, pai. Você é alto, hein? Não, velho. Ô, mas 3,5, velho. Nossa. Olha, no pico, hein. No pico. 34, irmão. Que vergonha, Felipe. 34, irmão. Pai, isso porque você é alto. Põe 39, já tá ruim ainda. Você vai precisar botar 45 de panturrilha, irmão. Pode treinar todo dia já. Já tô te prescrevendo esse treino. Todo dia, pai. Eu vou me estragar. Uma série de panturrilha. Ferrou. Todo dia. Todo dia, pai. Tem que ser. Caralho. Agora vamos medir a esquerda pra testar simétrico, velho? Então, mas olha só. A última vez que eu medir minha panturrilha, tava 37. E eu não treinei um ano ela. Como que ela tá crescendo sozinha? Não, você treinou esses dias comigo. Não. Já faz dois meses que foi esses dias. Eu fiz um treino. 53 e meio, né? Ih, tá. Tá meio centímetro menor, né? Isso. Vamos ver. Vamos ver. Essa deu 38. A esquerda. Uau, ela deu muito menor. Deu menor. Que isso, cara. 38. Então, você já sabe que você tem que fazer exercícios unilaterais pra panturrilha. Tá? Tá. Ou seja... Então, eu vou voltar aí na panturrilha. Você tá no lugar aqui, ó. Você vai pisar aqui, né? Vai fazer um só. Um lado. Bum. Bum. Desce. Outro lado, ó. Sem peso ou com peso? Se você aguentar com peso, com peso. Você não aguentar. Beleza? Senta aí que eu acho que tá quase... Acabou? Finalizado. No pescoço, você tava 30, foi pra 29,6. Não haveria grandes mudanças na real, né? Cintura, tava 77, foi pra 73,5. Quadril, você tava com 96, foi pra 90. Peso total, você tava com 64 quilos, foi pra 61,3. Percentual de gordura, você tava 31,9. Praticamente 32%. Hoje tá 27,2%, tá? Ui, melhorou, hein? 27,2%. E olha que legal, olha que doideira. Você viu quanto que deu já, né? Infelizante. Bem... Olha a cara dela. 21% eu jurava que ia tacar uma essa. Calma, você não deixou eu falar, velho. Tá, desculpa, porque eu quero me infeliz. Eu ia falar bonitinho, o seu resultado foi 21% de gordura corporal, tá bom? Totalizando aí 12 quilos no seu corpo. Então tá dando um percentual de gordura legal. É aquilo que eu te falei. Hoje, olha que doideira. Seu shape não estava atlético, não tava nem na época da quarentena, tipo, não tava parecendo nem que você treinava também. Entendeu? Tipo, a pessoa não ia bater o olho na hora e ela treina. Hoje em dia, a pessoa que bate o olho em você, levanta ali pro pessoal, velho. Olha isso aqui, velho. Ali, a pessoa bate o olho em você, a menina ou alguma pessoa vai bater o olho e falar, nossa, essa menina treina. Deve fazer alguma coisa. Entendeu? Faz atividade física. Você já tá no percentual de gordura que é saudável, que nas mulheres, no caso, é até 22%. Você tá com 21, então tá tranquilo, entendeu? Então mais um mês, você acha que eu fico com quantos por cento? Gente, eu jurava que ia dar uns 40. Eu jurava. É porque a gente não vê o quanto que a gente já evoluiu, né? Aqui a gente tem, na verdade, no nosso sistema uma abagação. Fabrício, eu dou 21 por cento. Você gosta de me cortar e falar que você tá com 21 por cento? É que eu fiquei muito feliz. Eu pensei que eu ia dar uns 40. Eu chatei perto. Quando você falou 16, não, foi longe. Você falou 18, não? Eu falei 27. Eu achei que você tava pior, mas tá muito bem. Pessoal, pode ser? Nossa, é forte, professor. Olha só. A composição corporal da Bárbara, segundo aqui a nossa avaliação, olha que doideira. Ela tem, teoricamente, estaria abaixo do peso normal pela questão do IMC. Não, nada a ver, velho. Pela questão do IMC, ou seja, uma relação de altura e peso. É, minha mãe fica... IMC é o quê? IMC é o índice de massa corporal que você tem. Ou seja, é a relação do peso pela altura. Por isso que quando você vai na competição de fisiculturismo, por exemplo, tem lá... Ah, até 1,70 pesa tanto, até 1,80 pesa não sei quanto, entendeu? Na Classic Physique, por exemplo, é assim. Por quê? Porque a composição corporal da pessoa é diferente. Então, tipo assim, tem um peso que é estipulado e saudável. Por exemplo... Agora eu não sei quem que é a Kimberly e quem que é a... É a Kim. Vamos supor, por exemplo. A composição corporal delas, quantos, quantos de álcool que vocês têm? 51, 60. 50 aí? 8. Igual a Bárbara. Igualzinho. E você ganhou 60? Ou seja, pra ela, por exemplo, se for numa competição, eu não vou saber, assim, a relação. Mas na competição feminina, a relação de peso e altura ou não? Só a altura. Só a altura. Entendi. Igual a mesma física. Eles pegam, mas tem nada disso. Entendi. Mas, por exemplo, pra ela, ela às vezes vai pesar 1 ou 2 quilos a mais do que ela. E vai ser normal. Por quê? Porque ela é 2 centímetros mais alta. Então, tipo assim, tem a composição corporal. Então, você, Fabrícia, se a gente for tirar a sua IMC, vai mostrar aqui. Você tá numa obesidade mórbida. Se a gente for tirar aqui agora, eu garanto pra você, a gente vai fazer um vídeo de avaliação física sua e vai dar isso. No caso da Bárbara, que deu abaixo do peso, justamente por quê? É uma relação da sua altura pro seu peso. Por quê? Você teve 58 e tá com menos de 57 quilos. Então, tipo assim, ele acha que você não tá saudável, mas você está sim, tá? E você tá progredindo muito. Gostei. Parabéns, Bárbara. Mandou bem, velho. Mandou bem. Agora é sair do 21%. 21% é o quê? É uma pessoa que treina, entendeu? Uma pessoa que treina, tá lá, na vida, estilo de vida saudável e tal. Pra sair disso, pra ir pro atleta, já é uma outra. Chegada. Então, quando eu trajo um mês pra... Mas também a gente vê essa esse momento aí, entendeu? Segunda composição corporal aqui, tá excelente. E aí, o que a gente faz? Ó, você tem quantos anos, Bárbara? 24. 24 anos. Não, velho, eu sou velha. Só que eu não sei o que você vai falar. Você tá aqui, ó. Você tá no excelente. Então, olha só. O ideal, não vou falar um mês, mas um trabalho aí de um mínimo dois meses, pra você chegar em 16% de gordura. Pelo menos dois meses. Que aí, 16% de gordura, você já vai começar a chegar no físico mais atlético, entendeu? Um físico mais, pô, essa menina treina, tá começando a querer alguma coisa, vai baixando mais, você chega num 13%, aí já começa a aparecer mais definição muscular, entendeu? Ou seja, essa é a ideia. Então a gente tem que abaixar até os 16%. Exatamente. Exatamente. Não, dois meses. É um trabalho de dois meses. Não adianta ficar correndo também, entendeu? É fazer um trabalho pra aumentar a massa magra, que é uma gordura. Não tem dessa. Ah, é um mês, é dois meses. Ah, é projeto. 60 dias é projeto, 90 dias. É isso que eu tô tentando explicar pro Fabrizio. Não é questão de projeto, né? É questão de você pegar essa parada e levar pra vida, entendeu? Tem que ser um estilo de vida. Porque se às vezes você coloca um projeto, às vezes vai dar, tipo assim, ah, acabou os 30 dias, você vai falar, ah, vou sair fora, entendeu? Ou vai falar, ah, acabou o projeto, tá bom. Acaba desmotivando. Então, tipo assim, é um projeto o quê? Como você quer estar daqui dois anos? Você tem que se ver e ir fazendo isso. Ah, você não começa a falar, não é? Você não tá com uma roda pra falar, não é? Vai ter que me aguentar até eu ficar seco. Ah, então eu vou ter que aguentar até o resto da minha vida. Vai estar o Leste que está quentando de bengala, olha o Fabrizio atrás dele. Ó, Lênis, vou secar, agora eu vou fazer dieta. Imagina. Então é isso, Bárbara. Foi bem. Então foi isso, galerinha. Então curte, curte muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa a notificação pra receber todos os vídeos aqui no canal. Então foi isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.